Você sabia que títulos de investimentos em letras de crédito podem ser a cereja do bolo das suas reservas financeiras, mesmo não tendo opções com liquidez diária? É isso mesmo, hoje eu vou apresentar algumas ótimas opções de investimentos em letras de crédito que vão alavancar as rentabilidades das suas reservas de emergências e de oportunidades. Além disso, vou comentar sobre os principais conceitos de investimentos desta categoria, sobre as diferenças dos termos LCIs, LCAs e letras de crédito, apresentar também algumas opções de títulos disponíveis no mercado, abrangendo todos os tipos de indexadores desta categoria e ainda. Vou mostrar brevemente as últimas movimentações e aportes da nossa carteirinha de investimentos aqui do canal, contendo também no pacote exatamente esta oportunidade das letras de crédito sobre as nossas importantes reservas financeiras. Então, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao clube! Olá, pais e filhos! Meu nome é Odair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos Que Poupam, um canal 100% destinado a pais, filhos, futuros pais, padrinhos, avós, enfim. Todos aqueles que têm dentro do coração várias pessoinhas que também consideram como filhos. Aqui no canal abordamos assuntos relacionados à educação básica, finanças pessoais e investimentos, porém com foco total na criação dos nossos pequenos, para que lá na frente eles possam ter um futuro com menos endividamentos, com menos preocupações financeiras e, consequentemente, com mais qualidade de vida. Então, se você já se interessou pelo assunto, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque só vai rolar boas energias e conteúdo do bem. Como também, já compartilhe este vídeo no grupo da família, no grupo da escolinha do seu filho ou para todos aqueles que certamente se interessarão pelo tema do canal. Até porque, quanto mais pessoas com boas intenções existirem, mais e melhores companhias, cenários de vida, os nossos filhos encontrarão lá na frente. Então, contribua, faça a sua parte e vamos para cima! Então, vamos lá pessoal, o que é de fato investimentos em letras de créditos e qual a diferença entre as siglas LCIs e LCAs? As letras de créditos são títulos emitidos por instituições financeiras para captar recurso com a intenção de financiar setores específicos. Ou seja, quando você faz o investimento em uma letra de crédito, você está emprestando esse dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse recurso, pagar um juro sobre o seu investimento e implementar, sobretudo, financiar para os seus clientes em setores específicos. Que no caso, se for uma LCI, é para o setor imobiliário, que inclusive significa letra de crédito imobiliário, ou se for uma LCA, é para o setor do agronegócio, que significa letra de crédito do agronegócio. Em resumo, quando se fala em letras de crédito, se fala de forma genérica, já mencionando os dois setores de investimento específico, que no caso a LCI e a LCA. É como se falasse os pais mencionando pai e mãe, entendeu? Já em relação aos principais conceitos desta categoria, vamos começar falando dos indexadores, que está atrelado às rentabilidades das letras de crédito. As LCIs e as LCAs carregam os mesmos conceitos de rentabilidades que os CDBs e também, de certa forma, dos títulos do Tesouro Direto, tendo opções de investimentos nas categorias pós-fixado, pré-fixado e híbrido, sendo os pós-fixados atrelados ao CDI, que está atrelado à taxa Selic, e o IPCA. Já sobre os prazos de contrato, também se assemelham aos demais, podendo ser encerrado na data de vencimento ou a partir de um prazo mínimo pré-estabelecido em contrato, salvo uma diferença a qual se atrela à liquidez. As LCIs e as LCAs têm como regra uma liquidez mínima de 90 dias, ou seja, todas as opções em letras de crédito terão em seus respectivos contratos uma liquidez e um prazo de vencimento maior ou igual a 90 dias. Logo e portanto, não há opções de investimentos em LCIs e LCAs com liquidez diária. Além disso, e agora falando sobre as tributações, as letras de crédito não sofrerão jamais tributação do IOF, justamente por possuir uma liquidez mínima de 90 dias. E outra diferença relevante é que as letras de crédito também não possuem tributação do imposto de renda, como no caso dos CDBs e de outros títulos de renda fixa. Por essa razão, se vê habitualmente no mercado financeiro opções de investimentos em LCIs e LCAs com rentabilidades contratuais um pouco abaixo em relação aos CDBs, justamente porque as letras de crédito não carregam esses descontos tributários. Por isso até a necessidade de analisar com mais preciosidade as opções de investimentos disponíveis no mercado, para saber de fato quais estão oferecendo as maiores rentabilidades, sem desprezar, é claro, as outras premissas nas quais aqui foram destacadas. Agora, sobre alguns exemplos de investimentos em letras de crédito disponíveis no mercado, eu trouxe aqui uma LCI do Banco Inter. Ela possui uma liquidez somente no vencimento, que está datado para o dia 13 de 1 de 2024, possui um indexador atrelado ao CDI, que corresponde a uma rentabilidade 90% do CDI, uma aplicação mínima de R$50, e você consegue investir nesta LCI com estas características de contrato diretamente na plataforma do Banco Inter. Uma outra opção é uma LCA da cooperativa Sicred, que também está disponível na plataforma do Banco Inter. Também possui uma liquidez somente no vencimento, datado para o dia 25 de 10 de 2027. Ela possui um indexador prefixado, no qual está com uma rentabilidade contratual de 12,45% ao ano, e possui uma aplicação mínima de investimento de R$1093,71. A terceira opção é uma LCA do Banco BTG Pactual, que você consegue investir com estas características de contrato diretamente na plataforma do Banco BTG. Ela possui uma aplicação mínima de investimento de R$1.000, possui também uma liquidez somente no vencimento, que no caso aqui é um prazo de contrato de um ano após a aplicação, e o seu indexador é de categoria híbrido, e veja que eu trouxe aqui três opções de letras de crédito com um indexador diferente, sendo esta com uma rentabilidade contratual atrelada ao IPCA, mais 4,67% prefixado ao ano. Agora pessoal, eu vou comentar sobre o assunto principal deste vídeo, como usar as opções de investimentos em letras de crédito para potencializar as rentabilidades das nossas reservas financeiras. Primeiramente, eu vou explicar como funciona este comparativo de rentabilidades, por exemplo, de um CDB com uma LCI. Então veja neste exemplo. Temos aqui um CDB com uma rentabilidade bruta de 100% do CDI, com um tempo de investimento também igual ao prazo mínimo de liquidez de uma LCI, que é de 90 dias. E devido a este prazo de contrato, que na verdade corresponde ao resgate deste investimento, a líquida do imposto de renda que incide sobre o lucro do mesmo é a máxima de 22,5%. Então é só você fazer a conta, pegar os 100%, subtrair os 22,5% vai dar uma rentabilidade líquida deste CDB de 77,5% do CDI. Já a LCI, como não tem essa tributação do imposto de renda principalmente, a sua rentabilidade contratual será sempre líquida, que neste caso aqui é 87% do CDI. Ou seja, entre uma opção e outra está dando uma diferença na rentabilidade contratual de quase 10% do CDI, que por sinal é algo bem relevante. Uma outra forma de verificar essas diferenças de rentabilidades entre um contrato e outro, é pensar em quanto seria a rentabilidade de um CDB, por exemplo, em relação à mesma opção de investimentos em letras de crédito, que no caso do exemplo anterior era de 87% do CDI. Então neste caso, teria que ser um CDB de 112% do CDI. Aí descontando a mesma líquida do imposto de renda de 22,5%, ficaria uma rentabilidade praticamente igual da LCI mostrada anteriormente. Inclusive eu fiz até uma simulação de investimentos para mostrar realmente quanto seria essa diferença de rentabilidades em função de algum capital investido. E veja neste exemplo, eu considerei a taxa Selic atual de 13,75% ao ano, que consequentemente resulta em um CDI de 13,65%. O período de investimentos que eu considerei aqui é de 6 meses, que corresponde também à líquida máxima do imposto de renda de 22,5%. Então eu coloquei aqui um CDB com 100% do CDI de rentabilidade bruta, com a líquida de 77,5%, conforme a simulação anterior, e o valor investido igual de R$10.000. Então no período de 6 meses, teve um rendimento em cima do CDB de R$528,94, e da LCI com uma rentabilidade de 87% do CDI, dando um rendimento total nos 6 meses de R$593,78. Uma diferença entre uma e outra de R$64,84 somente neste ativo de investimento. Vale lembrar pessoal, que se você usar esta estratégia de investimentos em letras de crédito para a sua reserva de emergência, é imprescindível que você tenha já uma parte da sua reserva de emergência alocada em ativos com liquidez diária, somente a outra parte que você pode investir em letras de crédito com liquidez acima de 90 dias, pois caso ocorra algum imprevisto dentro desses 90 dias, você tem algum recurso financeiro para suprir aquela necessidade. Agora, se for outro tipo de reserva financeira destinada a outros fins, como por exemplo na vidinha financeira dos nossos filhos, onde a reserva de emergência não é tão relevante assim, aí tudo bem, mas tenha consciência disso, não vá fazer nenhuma besteira ficar totalmente desprotegido por pouca coisa. Já em relação às opções de letras de crédito, atualmente disponíveis no mercado com liquidez a partir de 90 dias, temos aqui uma LCI do Banco Inter, justamente com uma liquidez após 90 dias, com prazo de contrato datado com o vencimento do dia 2 de 1 de 2026. Ela possui uma rentabilidade contratual de 87% do CDI, com uma aplicação mínima de R$50, e você consegue investir nessa LCI com essas características de contrato diretamente na plataforma do Banco Inter. Inclusive, lá também você encontra esta opção de LCI com liquidez após 180 dias, que no caso é 6 meses. Daí vai uma rentabilidade contratual um pouquinho maior, de 87% do CDI, com uma aplicação mínima também de R$50, e um prazo de contrato datado para o dia 10 de 2 de 2025. Uma outra opção de investimentos em letras de crédito com liquidez após 90 dias, é esta LCA da cooperativa Cicobi, que está disponível com essas características de contrato na plataforma de investimentos da corretora Rico. Ela possui uma rentabilidade contratual de também 87% do CDI, com prazo de contrato de 2 anos, porém com uma aplicação mínima de investimentos de R$5.000. Lembrando, pessoal, que todas as opções de investimentos que foram exibidas neste vídeo, não se trata de uma recomendação de investimentos, é somente para fins didáticos e educacionais. Então agora eu vou mostrar e falar brevemente sobre as últimas movimentações da nossa carteirinha de investimentos aqui do canal, a carteirinha do Arthur, que por sinal possui uma movimentação diretamente relacionada ao assunto principal deste vídeo. Então vamos lá, o que a gente fez foi resgatar aquele CDB que estava investido no Banco Inter, que deu um valor de resgate de R$210,49, pegamos a metade deste valor e aplicamos justamente numa LCI com liquidez após 90 dias, que inclusive naquele dia estava disponível uma rentabilidade contratual de 89% do CDI, ou seja, um pouco a mais sobre aquelas simulações de diferença de rentabilidades que eu mostrei anteriormente. Já a outra metade do resgate do CDB, a gente transferiu para a corretora Rico, juntamente com o valor da mesada do meu filho Arthur, que foi no valor de R$60,00, e compramos uma cota mínima do Tesouro Selic 2029, que inclusive corresponde a um ativo de investimento de liquidez diária. Com o saldo que sobrou da mesada do mês, a gente investiu em alguns ativos de renda variável, que foi mais duas cotas do Fundo Imobiliário MXRF11, duas cotas da Itaúsa, e com o troco a gente comprou uma cota da Sanepar, que é uma empresa de saneamento do estado do Paraná. Assim, a carteirinha do Arthur ficou atualmente com esta alocação de ativos. Uma fatia da carteira em Tesouro Selic 2029, que corresponde a aproximadamente 26% da carteira, uma outra parte justamente naquela LCI do Banco Inter, que corresponde a quase 22%, temos também investimentos atrelados ao Tesouro IPCA, ao Prefixado, e ativos de renda variável, como o Fundo Imobiliário MXRF11, e ações da Taesa, Itaúsa e Sanepar. Já em relação à alocação por classe, a nossa carteirinha de investimentos ficou dividida desta maneira, com 25,9% relacionado a oportunidades, 21,6% a experiências, quase 23% alocado em renda fixa, e quase 30% em renda variável. E essa carteirinha iniciou há pouco tempo, no dia 28 de nove de 2022, e estamos com um valor total de carteira atual de R$486,01. O valor investido foi de R$475,18, ou seja, estamos com um lucro neste período de quase R$11,00, e uma rentabilidade de 2,28%. Inclusive até já começamos a receber dividendos dessa carteira, que foi um valor de R$0,50 em função do investimento em fundos imobiliários, e que certamente o mês que vem, os nossos dividendos serão maiores. Então veja pessoal, em meio a todo o conteúdo apresentado neste vídeo, quantas opções de investimentos e oportunidades temos disponíveis no mercado? E só o que você precisa fazer para ter acesso a tudo isso, é simplesmente começar, entrar no campo dos investimentos, a fim de construir um cenário melhor para suas vidas. Inicie traçando uma estratégia de investimentos, principalmente na vida futura dos seus filhos, e posteriormente coloque em prática, e não importa o valor empírico dos seus recursos. Um exemplo disso é a carteirinha de investimentos aqui do canal, que está em função da vidinha financeira do meu filho Arthur. Nós começamos com pouco recurso alguns meses atrás, e ainda está com um valor bem modesto de carteira inclusive, mas aos poucos, com trabalho, perseverança e disciplina, vamos construindo gradativamente para ele um futuro mais tranquilo financeiramente. Enfim, o mais importante é começar, é dar o primeiro passo, e posteriormente com mais conhecimento e mais disciplina financeira, vocês vão seguindo as suas estratégias, e deixando também que a magia dos investimentos esteja presente e em operação em função das suas economias. Dessa forma, com este conjunto de acertos, um futuro melhor se desenhará automaticamente nas suas vidas. Além também, e este como ponto mais importante, a educação financeira que os seus filhos aprenderão no meio do caminho, que os conduzirá consequentemente a administrar as suas economias, bem como as suas futuras famílias, da melhor maneira possível. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já deixa o seu curtir aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui temos vídeo todos os domingos às 8 e 12 da manhã, e durante a semana estou no Instagram, arroba filhos que poupam, já me segue lá também. E caso você tenha uma opinião ou uma sugestão a acrescentar neste projeto, escreva aqui embaixo nos comentários, assim você me dá a oportunidade de a cada dia melhorar e evoluir neste propósito, sobretudo como pai. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima!